Esse é o Ocapso e nós vamos falar agora da manifestação que o MBL e o Vem Pra Rua convocaram para o dia 4 de junho em apoio ao Deltan, contra o Lula, contra o PL das fake news e coisa e tal e mais um monte de coisa e eu vou explicar aqui porque que eu não vou nessa manifestação. Essa notícia foi sugerida por Henrique, João Rocha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Mas antes de explicar porque que eu particularmente não vou nessa manifestação, eu quero deixar claro que eu acho que é sim uma manifestação válida, as pautas são pautas perfeitamente pertinentes, o meu problema exclusivamente é o fato dela estar sendo organizada por MBL e Vem Pra Rua. Como eu já falei pra vocês, eu reputo que foi este pessoal, foi a ação dessas pessoas que no desempate acabou fazendo o Bolsonaro perder a eleição. Eles não têm capacidade de ganhar nada, não têm força política pra nada, mas tiveram força política pra tirar lá um 0, alguma coisa por cento dos votos do Bolsonaro que acabou desequilibrando essa eleição e jogando o governo no colo do Lula. Então é o que eu falei, eu não guardo rancor de ninguém. Eu acho que todo mundo, muitas das pautas do MBL são as mesmas pautas que eu tenho, que eu considero justas, mas o fato é, o motivo deles, o fato de serem eles organizando esse evento, querem fazer uma união da direita, querem unir a direita pra fazer uma manifestação, acho lindo, mas pra unir a direita, a primeira pessoa que eles têm que conversar e aprontar é justamente com o Bolsonaro, é conversar com o Bolsonaro. Então quando eles fizeram isso daqui, as pautas, como eu disse, eu acho justas, acho que a cassação do Deltan foi um absurdo, o PL 2630 é arriscado, ainda é algo que a gente tem que lutar contra isso, então são pautas perfeitamente resolvidas. Se você vai nessa manifestação, eu não tenho nada contra você, não tenho problema nenhum, mas como eu disse pra vocês, a minha visão é essa. Se você quer a união da direita, a primeira pessoa com quem você tem que se unir é com o Bolsonaro, porque ele foi o grande injustiçado nessa história. O pessoal do MBL, o pessoal do Vem Pra Rua, passou dois anos, os dois últimos anos, fazendo reunião com o PT, subindo em palanque do PT, criticando o Bolsonaro, pedindo impeachment do Bolsonaro, então agora vem dizer em união da direita, vamos juntar a direita porque a pauta é importante, coisa e tal. Não, não estou pronto pra isso não. Quando o Bolsonaro estiver na manifestação, eu estarei também. Enquanto não tiver Bolsonaro, eu não vou estar lá. Ah, mas o Bolsonaro vai ser impedido, ele não vai poder participar, não vai ser candidato? Não interessa, ele não vai ser candidato, mas ele pode dizer se ele apoia ou não apoia a manifestação. E se ele disser que apoia, eu vou. Se ele disser que não apoia, eu não vou. E só pra deixar claro, parece que ele já deixou claro também isso, ele falou que não vai apoiar essa manifestação. Aqui tem o pessoal já brigando, falando, não, que não sei o que lá, é quatro dos seis, eu vou ficar em casa e coisa e tal. O pessoal tá criticando muito aqui o MBL. Mas, de novo, é o que eu falo pra vocês, eu não tenho nenhum tipo de rancor, não tenho nenhuma briga. Eu sou pragmático. Ah, acho que o que eles fizeram foi uma sacanagem? Acho que o que eles fizeram foi uma sacanagem. Eu sou pragmático. Se agora, daqui pra frente, se o melhor caminho for se unir com o MBL, eu não tenho problema nenhum. A gente se une, nos bota no mesmo palanque, Bolsonaro, MBL, enfim, bota o pessoal, todo mundo junto. A gente se une daqui pra frente. Não vejo problema nenhum com o passado. Não quero queimar ninguém nessa história. Mas, eu acho que, dado o fato de eles terem subido até em palanque do Lula, os caras subiram em palanque do PT, tem imagem do Kim Kataguiri com um monte de petista fazendo impeachment contra Bolsonaro e coisa e tal. Isso daí requer agora, para eles se cacifarem a chamarem a direita pra uma manifestação, requer, no mínimo, fazer uma volta atrás. Por exemplo, o que o Sérgio Moro fez. O Deltan não fez, não, tá? Deixar claro, o Deltan não fez isso. O Sérgio Moro foi lá, na época da eleição, no segundo turno, apoiou abertamente Bolsonaro. Tudo bem, ele antes... É o que eu falo. Se tiver esse encontro, se tiver essa união com o Bolsonaro, eu acho que tá valendo, tá perfeitamente. O ideal, realmente, é unir forças. Ninguém quer separar ninguém, não. Mas, precisa se unir num ponto central dessa história. Eles precisam voltar atrás no ponto mais prejudicial do que eles fizeram aqui, que foi justamente colocar o Lula na presidência. Então, tá aqui, parece que a Zambelli convocou também o ato pró-Deltan e foi muito criticada por alguns aliados de Bolsonaro, que chamaram ela de traidora e coisa e tal. Eu não sei. Segundo o que ela disse, ela só não percebeu que havia problema nisso daí. Ela, da mesma forma que eu, acha que a pauta em si é pertinente. O fato da cassação do Deltan, eu acho um absurdo completo. A PL 2630, sou totalmente contrário a ela. Parece que ela entendeu que isso aqui seria uma boa e coisa e tal, e depois percebeu que não, que era só do MBL, saiu fora e coisa e tal. Enfim, não vou entrar no detalhe aqui se ela tá a favor, se não tá a favor. Vocês sabem que eu também levantei essa hipótese que aquele ato dela de sacar a arma no último dia da campanha, uma coisa sem necessidade, sem lógica nenhuma, aquilo realmente foi uma situação que prejudicou o Bolsonaro. Não acho que foi algo que prejudicou a ponto de impedir o Bolsonaro de ganhar a eleição, mas que teve algum prejuízo, teve. Foi o caso dela e foi o caso do Roberto Jefferson também, né? Então, ou seja, são duas figuras que, legal, apoiam o Bolsonaro, bacana, tranquilo, não vou dizer que ela é traidora, não tô dizendo isso, mas que, assim, eu fico com o pé atrás nessa história toda, né? Enfim, vamos aguardar pra ver como é que a coisa segue, mas é o que eu falo pra vocês, o Bolsonaro, ele já deixou claro que não quer essa manifestação que foi chamada pelo MBL. A própria Zambelli já voltou atrás, tá? Ela falou que chamou porque achou que a pauta era válida, mas que uma vez que o Bolsonaro falou não, então é não, que ela tá com o Bolsonaro também, que se não é pra ir, não é pra ir. E o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro não quis nem entrar na discussão sobre o fato do MBL ter pedido o impeachment dele, ter feito campanha contra ele, campanha pelo voto nulo, não quis nem entrar nesse negócio. O Bolsonaro falou simplesmente que, olha só, ele falou aqui, ó, tá aqui no post da Rose S News aqui, essa CPMI é muito importante pra nós, mais do que qualquer movimento que, porventura, alguém possa fazer por aí. até peço, não faça. Tô vendo umas pessoas perdidas querendo marcar a reunião, povo nas ruas, peço, não faça isso, vamos esperar a CPMI, temos tudo pra tirar a verdade disso daí, Jair Bolsonaro e coisa e tal. Eu sinceramente acho que ele falou da CPI aqui, eu não tô esperando muita coisa dessa CPMI não, tá? Eu falei no vídeo ontem que eu fiz sobre ela, eu não tô achando que vai... Tomara que tenha, tomara que eu esteja enganado e ele saiba de alguma explosão, alguma coisa aí fantástica que vai surgir na CPMI, tomara que seja isso. Mas eu sinceramente não tenho muita expectativa, não. A minha visão é que ele colocou isso mais no... mais pra sair dessa manifestação de forma elegante. Não falar o que falou o Van Garten, né? O Van Garten já escrachou, falou assim, ó, faz-se mais do que necessário avaliar quem esteve de fato ao lado do governo nos últimos quatro anos, antes de sair apoiando e promovendo manifestação oportunista. A direita teima em ser vagão e rebocada por quem nunca conseguiu ser locomotiva. Então, ou seja, o que ele tá dizendo aqui claramente é isso. É, o pessoal não apoiou o Bolsonaro, não fez movimento a favor de Bolsonaro, pediu abertamente voto nulo no segundo turno da eleição e embora eles, como sozinhos, não têm capacidade de conseguir eleger ninguém, mas conseguiram convencer uma meia dúzia de inquietos em Caltos, lá em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, e isso acabou custando a eleição de Bolsonaro. Essa é a minha visão. É só você ver o mapa. Bolsonaro teve mais voto no Nordeste do que teve na eleição passada. O Nordeste não foi o problema. O problema foi São Paulo, Rio e Minas. Também teve um pouco menos de voto no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, mas são poucos votos aí. O grosso, né, porque são estados muito grandes, é São Paulo, Rio e Minas. E nesses estados, o Bolsonaro teve um pouquinho menos de votos, justamente o que acabou fazendo diferença no final das contas. E eu não duvido nada, justamente nesses estados que o MBL, que esse pessoal isentão tem uma influência maior, acabou pesando muito na eleição e levando o Lula ao poder. Então eu acho que eu concordo. Assim, o pessoal quer unir a direita? Meu amigo, primeiro passo, Kim. Marca uma reunião com o Bolsonaro, acerta com ele, conversa com ele, como é que você vai se desculpar, como é que vai ser a coisa a partir daqui. E pronto, não tem rancor, não. Não guardo rancor de ninguém. Acho que estamos aqui para somar, para unir forças, né? Agora, o que não pode é você querer botar o seu projeto pessoal de poder acima da direita brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.